Bom, vamos ver se falando de alguma coisa que o YouTube quer escutar, se realmente faz diferença. Talvez, eu estou chutando aqui, Big Brother, vamos falar do Big Brother hoje, porque Big Brother começou aí no Brasil e todo mundo adora Big Brother. Big Brother é uma coisa que só brasileiro gosta, é uma marca que tem no mundo inteiro, na real, tem Big Brother em qualquer país, mas no Brasil é o único que deve estar já no 23º agora, dessa vez, né? Eu não acompanho já há muito tempo, acho que o único que eu acompanhei foi quando o Bambam ganhou e nem lembro direito, na real, das coisas que aconteceram lá. Acho que eu lembro também na época do Jean Wyllys, alguma coisa, da Grazi Massafera, alguma coisa assim, mas nunca fui... Não sei se eu já acompanhei assim, do início ao fim, Big Brother e tal, mas é um tópico que todo mundo adora, né? Porque fofoca falar de outras pessoas, ver as pessoas lá revelando quem elas são de verdade, muitos dias no confinamento. É divertido, é divertido, na verdade, todo mundo é curioso a respeito do que as pessoas pensam, como as pessoas agem e ver, poder vê elas 24 horas lá confinadas numa casa. É interessante, de verdade. Então, o ser humano gosta de fofoca, né? A gente evoluiu por causa da fofoca. Então, tudo na nossa vida que a gente acha interessante é saber da vida alheia, o que os outros estão fazendo, né? Então, enquanto eu estou andando aqui filmando, eu mesmo falando, um monte de gente fica olhando. Assim, ó, o que esse cara, o que esse idiota está fazendo lá, falando com a câmera? Muitas pessoas julgam, as pessoas gostam de emitir opinião e tal, e comentar a respeito da vida dos outros, da vida alheia. É uma coisa comum. Então, eu lembro que a gente, eu e meus amigos na época de ensino médio, terceirão, terceiro ano do ensino médio lá no Brasil, a gente tinha o nosso próprio Big Brother. Era o Big Brother da vila que a gente morava, Big Brother Recreio, lá em Londrina. Então, a gente estudava lá no colégio, a gente tinha um grupinho lá de seis, sete amigos na escola, e a gente brincava que nós éramos, nós tínhamos o nosso próprio Big Brother. A gente comentava sobre a vida do outro, dava palpite e causava intriga e tal. E aí, tinha uns que causavam mais intriga, tinha uns que causavam menos, tinham mais gente boa, tinha todas as personalidades. As mesmas personalidades que você encontra, por exemplo, no reality show, a gente tinha entre os nossos amigos lá também. E aí, foi engraçado que teve, eu lembro que teve um dia, que a gente estava na hora do intervalo, do recreio, né, do intervalo da escola. E aí, tinha a sala da coordenadora pedagógica da escola, acho que era, o nome dela era Lurdinha, a sala da Lurdinha. Aí, a gente pegou e entrou na sala, nem podia entrar lá, eu acho, mas estava com a porta aberta, estava vazia. Nós entramos lá dentro, um por um, e a gente sentava na cadeira e falava para a parede, como se fosse o confessionário do Big Brother. E aí, era engraçado, porque o cara entrava lá, começava a falar sozinho, e a gente espiava pela janela. Falava, nosso cara está lá falando sozinho mesmo, e dava risada do lado de fora, olhando pela janela. O Bocózão lá, conversando com a parede. Aí, era assim, é, ah, eu escolho fulano, porque ele estava causando muita intriga do grupo. E aí, a gente fazia a eliminação, fazia o paredão do nosso próprio Big Brother, a gente interpretava, né. Então, imagino que se hoje, talvez, fosse, nós tivéssemos no terceirão novamente, a gente utilizaria o celular, gravaria isso daí, e teria como recordar vendo os vídeos, né, que é bastante interessante hoje em dia, que a molecada tem essa possibilidade aí, né, de gravar essas coisas. Se tivesse gravado tudo que a gente falava e fazia naquela época, seria muito engraçado rever hoje. Então, a gente tinha nosso próprio Big Brother ali, era muito engraçado essa, essa parada aí. Então, é isso, né, e basicamente, esse, o que é o Big Brother, né, ele é baseado, na verdade, num livro de ficção científica, que é o 1984, que é um livro que fala de uma distopia, de um mudo futurista, no futuro, onde as câmeras iriam vigiar todos os passos do ser humano, tinha a câmera na casa da pessoa, e tinha uma imagem bem emblemática, que era de um homem apontando, acho que ele apontava assim, e dizia, o Big Brother está te observando, uma coisa assim, é, zela por ti, Big Brother, zela por ti, essa que é a frase que está junto com a questão do Big Brother, né, então, essas câmeras, esse cara, essa instituição, essa entidade que vigia a gente, estaria cuidando da gente também. E, de certa forma, a gente já está vivendo esse mundo distópico, né, que a gente usa o nosso celular aqui, e o celular está gravando a gente, está observando, ele grava as nossas conversas, depois manda propaganda direcionada para nós também. Aqui no YouTube, por exemplo, por causa do algoritmo também, você precisa estar postando alguma coisa que o YouTube está recomendando mais, que está em alta, então ele acaba, ele acaba influenciando você a falar o que ele quer. Então, aqui, o conteúdo que as pessoas postam aqui, na maioria das vezes, ele está conformado nesse formato que a plataforma quer. A pessoa tem a ilusão de que ela pode fazer o que ela quiser, mas, na verdade, ela está sempre fazendo o que a plataforma pede, de certa maneira. Igual, no meu caso aqui, resolvi falar do Big Brother, porque eu quero ver se realmente o algoritmo vai distribuir mais esse vídeo por conta do tema que eu estou usando para falar. Então, nós estamos vivendo, né, já esse praticamente o que fala no livro, né, que é a sociedade autoritária, que dita o que é o certo e o errado. Tem até um ministério, né, tem o ministério da verdade, que é o que define o que é verdade e, às vezes, inverte as coisas, né, inverte o que é o certo e o que é errado, fazendo o certo virar errado, o errado virar certo, não sei se dá para entender muito bem, mas, então, hoje em dia também, né, tem essa censura, muitos conteúdos nem o YouTube pode bloquear a sua conta, pode te excluir, mas também ele faz, ele silencia, né, ele silencia o conteúdo que ele não quer que seja distribuído, que as pessoas vejam. Então, até, por exemplo, o caso aqui, né, do meu canal, tem 2 mil inscritos, mas como é que pode ter um vídeo com 9 visualizações, 10 visualizações? As pessoas que estão inscritas não estão recebendo as notificações de que eu tenho vídeo novo postado aqui. Então, porque talvez o meu conteúdo não seja aquilo que o YouTube quer ouvir, quer que esteja na plataforma. Então, falando do Big Brother aqui, talvez, talvez, vamos ver se vai distribuir mais esse vídeo do que outros anteriores. Então, eu percebo que coisas também relacionadas a consumo acabam aqui tendo uma maior divulgação, tendo uma maior visualização. Então, é sempre algo relacionado a... se eu vou vender alguma coisa com isso, né? Talvez Big Brother também vá vender assinatura, né, do Pay Per View lá do Globoplay, por exemplo. Então, os caras, às vezes, pagam propaganda para passar aqui. E aí, eles veem que o vídeo tem assunto sobre aquilo. Então, eles vão passar propaganda nesse meu canal. E aí, por isso, eles acabam divulgando mais o vídeo. Então, acaba sendo um pouco amarrado, né, essa questão. Mas, esse livro também é bem interessante, é uma sugestão de um dos clássicos da literatura que é obrigatório ler, que é sobre esse mundo distópico aí do cara que vive sendo controlado e o acesso até dos livros que ele tem também. Tem muitas palavras que são censuradas e tal. Tem a nova língua, né, que é a nova língua, que é o governo que decide como que deve ser falado, com novas palavras, inclusive, também. Então, tem tudo que a gente vê hoje aí acontecendo, já foi meio que previsto antes nesse livro e em tantos outros também, né? Como, por exemplo, também, o livro Admirável Mundo Novo também fala de uma sociedade distópica onde, por exemplo, não existe mais mãe. É uma máquina que gera os bebês, por exemplo. E onde as pessoas usam drogas para esquecer dos problemas. E é uma droga que seria quase que inofensiva, sem efeito colateral, mas ela faz com que a pessoa morra com uma aparência jovem, mas com 60 anos no máximo. Então, esse é um outro livro também que é mais ou menos na mesma pegada do 1984. Então, falei do Big Brother aqui. Não sei como é que tá lá. Já teve uma confusão lá, porque alguém falou criado mudo. Então, não pode falar criado mudo porque é racismo, né? Então, o que eu acho uma grande besteira, porque a gente não usa a língua também pensando no significado original da palavra. A gente usa porque a gente acostumou a falar assim, né? Ninguém pensa quando fala criado mudo que pode ser algo relacionado à escravidão. Nunca ninguém pensou isso. E também nem tem como a gente ter certeza se isso realmente é fato. E essa palavra vem dessa origem. Então, acho que é um pouco exagero aí dessas brigas sobre palavras e tal. Não vai mudar nada na estrutura da sociedade. Vai continuar a mesma exploração e não é mudando a língua que nós vamos resolver o problema. É muito mais profundo e aí ninguém quer tocar nesse assunto, né? Então, é melhor nem falar nisso aí que perde visualização até. Um abraço. Até o próximo. Tchau, tchau.